...da Grã-Bretanha, porque há aqui muito ainda para falar e para descobrir da Zezinha Penis. Tenho o Eduardo, que nos vê da Grã-Bretanha. Viva, boa noite, Eduardo. Olá, Zé. Boa noite, bem disposto? Bem, quer dizer, já estava aqui à espera há muito tempo, mas sim, bem disposto, sempre. Vê-nos de que zona, da Grã-Bretanha? Vê-nos de Bróquio, fica a 100 km de Manchester, para a direita. Engraçado, maravilha. E a nossa SIC Internacional? Claro, todas as noites, claro. Ah, ainda bem. Mas só hoje é que nos ligou, ou já nos ligou mais vezes? Não, eu tenho, mas está sempre impedido. Pois. É a quantidade de telespectadores que nos ligam, mas ainda bem que conseguiu hoje. Ah, claro. Mas já estava aqui há muito tempo, já estava a desesperar. E o Eduardo é de onde, cá de Portugal? Sou de Maçamá. Ah, então é daqui perto. Olha, da terra de onde mora o Primeiro-Ministro. É de Maçamá. Pois é, pois é, pois é. Mas, para cá se conhece perfeitamente, fica ali tocadinho com o que é a luz. O que é o Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro mora em Maçamá. Eu conheço Maçamá porque é ali ao lado de que é a luz, portanto... Sim, sim, sim. Portanto, é da zona de Maçamá, então. Estou a vi-lo mal, Zé. Estou. Estou a vi-lo bem. Estou? Eu estou a vi-lo bem, Eduardo. Agora sim, Zé. Sim, diga, diga. Então, conto-me lá. Está há muito tempo aí no Reino Unido? Estou há cinco anos. Muito bem. E valeu a pena ter me dado este salto, feito esta mudança? Ah, sim. Ganha-se sempre mais qualquer coisinha, mas vale a pena. Pois, e se ganha-se em pounds, pelo menos a libra tem um valor diferente do euro. Mas, mesmo assim... Está quase a mesma coisa. Está quase a mesma coisa. Pois, está quase a mesma coisa, mas mesmo assim está um bocadinho mais alta. Está ligeiramente. Olha, aí, Eduardo, já que estamos a falar português para português, aí também se eu falar muito na crise, na crise, na crise, ou nem por isso? Sim, sim. Aqui é como em qualquer lado. Ganha-se é um bocadinho mais. Mas, porém, é ser tudo igual. Agora, eu posso tornar beijinhos? Pode, sim, senhor. Então, porém, eu também gostava... queria dizer que gosto muito do Fernando Rocha. Muito bem. Gosto muito do Zé. Muito obrigado. E gosto muito da sua convidada. Tenho os discos todos. Os discos? Muito obrigada. Nada, discos da... Não é a planicha? Não. Que é parecida. É parecida. Ai, ai, peço desculpa. Não faz mal. Não faz mal. Mas podem confundir. Pode confundir. Eu ia jurar. Desculpa. Não faz mal. Não faz mal. Não faz mal. Não faz mal. Enfim, transformações e... Escolha e clínica. Escolha e clínica. Exatamente. E as minhas estarão melhor para dizer. Olha, Eduardo, um grande abraço para si. Igualmente. Um beijinho. Um thank you for calling e obrigado pela sua participação aqui no nosso alô. Thank you very much. Same to you. Thank you. Thank you. God bless you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Grande abraço para o Eduardo, que nos estava a ver do Reino Unido. Olha que engraçado. Lá perto de Manchester, não foi? Sim. Como é que as pessoas conseguem... Porque acho que não conseguem ver em todos os países. Para não dizer... Não conseguem ver em todos os países, mas também temos... Às vezes... Não conseguem ver em todos os países.